No outro dia vi alguém a fazer algo semelhante no Twitter e achei que, e por que não, vamos pensar sobre isso. Isto é o meu top 10 de livros do Stephen King, por enquanto, e é por enquanto porque eu ainda não li a obra toda do autor, e estes são aqueles que eu gostei mais até agora. Não estão aqui alguns dos livros porque ele é mais conhecido, mas aqueles que eu gostei mais e aqueles que eu acho que senti mais coisas ao ler os livros. E eles estão organizados do 10 para o 1, e eu vou começar então pelo décimo, que é o Misery, do Stephen King. Obviamente são todos do Stephen King, mentira, um que é do Richard Buckman. O Misery, em que nós conhecemos o Paul Sheldon, o escritor, que não é flor que se cheira, e a sua maior fã, a Annie Wilkis, que é um pesadelo para qualquer pessoa que possa ter fãs. É um ótimo sítio para começar a ler Stephen King, mas para mim ficou apenas no décimo lugar. Em nono, o The Stand, o Tijolo, de mais de mil páginas, é um livro pós-apocalíptico. Existem duas versões, existe a versão, a primeira que saiu é uma versão mais curta, depois mais tarde foi publicada a versão extensa. Eu li a versão extensa e, por mim, este livro até podia ter mais... 300, 400, quiçá 500 páginas, porque a história é muito interessante, e as personagens que o Stephen King criou no The Stand são extremamente interessantes. Eu já disse interessantes duas vezes, e eu gostei de as conhecer, eu queria mais tempo com elas, mas não quero necessariamente uma continuação da história. Eu só apenas queria mais tempo com elas no The Stand. O The Stand, existe uma epidemia que dizima grande parte da população, algo que é extremamente semelhante a uma constipação, e depois dessas coisas a lhes acontecer, há uma série de pessoas que sobrevivem porque é imune a este vírus, e como é que elas vão voltar a viver. Existe aqui uma parte de conversa entre o bem e o mal, que não é necessariamente a parte que eu gosto mais, aquilo que eu gosto mais é as pessoas, e as pessoas que ele queria. Pessoas completamente banais, que têm que reconstruir toda a sua vida, e essa é a parte melhor da história. Em o oitavo, The Dark Half. Este é um livro sobre um escritor, e sobre um escritor que tem um pseudónimo, e há um dia em que o autor decide matar o seu pseudónimo, deixar de escrever, até porque ele escreveu maneiras muito diferentes, só que esse pseudónimo não quer ficar morto, e decide vingar-se. E depois coisas estranhas acontecem, ou não fossem livros de Stephen King. Eu gostei imenso de ler este livro. Existe uma adaptação para cinema, que acho que é muito mauzinha. Ainda não o vi, mas os efeitos especiais que vi eram... Eu não vi o filme, mas a pouco o vi, mas deve ter visto o trailer, ou qualquer coisa assim. Os efeitos especiais eram um bocadinho datados. Eu ia dizer que eram maus, mas vamos dizer datados. Eu gostei bastante. The sparrows are flying again. Um livro de contos, The Night Shift. Este foi dos livros de contos que eu já li do autor que mais gostei de ler. Em particular gostei bastante do I Am The Doorway, o The Boogeyman, que são duas das histórias que eu mais gostei. Tem também o Children of the Corn, que é um filme bastante icónico. É dos melhores livros de contos do autor, com histórias curtas, e que tem aquele twist final que nos deixa pensar. Porquê é que escreveste isto? Sétimo lugar. Eu sei contar. Eu juro que sei contar. Mas este é o sexto, não o sétimo. Skeleton Crew. Mais um livro de contos. E são os dois únicos livros de contos que estão neste... Sim, de contos são os únicos. Depois a seguir existem novelas, mas isso é lá mais para a frente. Tem também alguns dos contos que eu mais gostei de ler, como The Monkey, Mrs. Todd's Shortcut, The Word Processor of the Gods, The Man Who Would Not Shake Hands, Grandma, The Ballad of the Flexible Bullet, and The Reach. São algumas das histórias que eu mais gostei de ler do Stephen King. Exatamente como o Night Shift são histórias curtas, Get to the Point, não há aqui grande... O Stephen King nestas histórias não se perde por outras coisas. São histórias muito concisas. Este também é o livro que tem o The Mist, que é uma novela extremamente interessante e que recomendo a quem tenha interesse em ler. Em quinto lugar, A Meio não é este livro, mas é um dos livros que está cá dentro. É esse que eu vos quero mostrar a capa. É o do Long Walk, do Richard Bachman. O do Long Walk passa-se num mundo pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico? Não. É um mundo diferente daquilo que nós vivemos. Houve algumas coisas que mudaram. O do Long Walk é uma espécie de competição, um rito de passagem para rapazes, em que eles têm que andar. Andar, 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 andar. Exatamente, o do Long Walk. A diferença é que alguns são escolhidos para fazer isso. Um bocadinho à la Hunger Games, mas pior. E anterior ao Hunger Games, FYI. E depois, as consequências é acompanharmos estas personagens e parece que ser uma história muito simples e depois quando nós vamos ler a história percebemos que a história não é tão simples quanto isso. Eu gostei muito, muito desta história. Em quarto lugar, um dos livros que eu mais gostei de ler do autor, Bag of Bones, é uma série de fantasmas em que nós temos um escritor, o Mike Noonan, que está num processo de luto porque perdeu a sua esposa, vai para a sua casa de férias e vai lidar com o fantasma que assombra a sua casa. Entre outras coisas. Mas em particular com esse fantasma. E eu andrei esta história. Não é das histórias que as pessoas mais gostam do Stephen King, mas, enfim. Em terceiro lugar, Dreamcatcher, do Stephen King. Olha, ninguém gosta do Dreamcatcher. Nem o próprio autor gosta muito do Dreamcatcher, mas eu já tinha gostado do filme. da adaptação para cinema. É muito estranha, mas eu gostava. E depois, quando leu o livro, eu adorei. Ainda mais. É Stephen King a fazer um pouco de ficção científica em que temos um extraterrestre. Existe uns extraterrestres que querem dominar os humanos e depois existe um grupo de amigos que vai fazer com que... vai tentar impedir que isso aconteça. uma das partes que eu mais gosto no Dreamcatcher é exatamente uma parte que se passa na cabeça de uma das personagens em que ele tem... o cérebro dele funciona como se fosse um arquivo e nós estamos literalmente dentro do cérebro dele como se fosse um arquivo em que ele está dentro do seu próprio cérebro porque como ele foi invadido por um parasita um alien parasita ele consegue refugiar-se dentro dele próprio e consegue fechar-se no local com as memórias que ele não quer que essa criatura aceda é estranho mas eu gosto e pronto o Stephen King quando escreveu os livros estava foi a seguir foi um dos livros que ele escreveu a seguir ao acidente que ele teve nos anos 2000 e troca o passe e ele estava a tomar muitos comprimidos portanto isso vale o que vale mas eu gosto do livro na mesma em segundo lugar o Different Seasons aquele livro que eu recomendo a todas as pessoas que têm receio de Stephen King por causa do horror Different Seasons porque tem o fantástico Shawshank Redemption que por acaso se chama Rita Hayworth em Shawshank Redemption tem o Apt Pupil uma daquelas histórias que me deu voltas ao estômago e me dá vontade de vomitar porque lá está isto é um livro que é Different Seasons e este do Apt Pupil é um verão de corrupção porque toda a gente sabe que com o calor as coisas começam a entrar em estados de podridão e é isso que acontece nesta história é fundamental o The Body também é uma história muito muito boa não ia dizer gira mas não é necessariamente gira é um bocadinho de partida do coração ou não adaptação cinematográfica é o Stand By Me eu percebo porque é que chamaram Stand By Me porque essa parte não é enfim e por último o The Breathing Method que é dos contos mais what the fuck o que é que eu acabei de ler do Stephen King não sei se necessariamente no bom sentido mas as outras três novelas fazem com que se pague completamente essa quarta e por último o primeiro livro que eu leio do Stephen King o livro que eu já deveria ter relido do Stephen King um livro que eu adorei A História de Lice em que a personagem principal é a esposa de um escritor que tem que lidar com a morte dele e ao mesmo tempo lidar com o passado com uma realidade alternativa a qual o marido escritor costumava a visitar ou costumava a tentar fugir dela e uma história em que nós temos uma personagem feminina talvez a melhor personagem feminina criada pelo Stephen King e no bom sentido porque se formos para o mau sentido temos a Annie Wilkes que mata tudo a Annie Wilkes aparece em cena e pronto mas como uma personagem benigna talvez a Lice seja daquelas que eu mais tenha gostado do Stephen King eu não tenho mais nada a dizer sobre o livro foi um livro que eu gostei muito que eu ando há imenso tempo para regressar mas também não quero não quero para já regressar por não quero estragar as memórias que tive com este livro portanto eu gostei imenso foi o livro dos livros que mais gostei de ler do Stephen King e vocês também têm um top 10 de livros que já leram do Stephen King digam-me nos comentários pode ser que eu já tenha lido pode ser que eu ainda não tenha lido e se não tenha lido de certeza que vou ficar curiosa em ler e até o próximo vídeo tchau